Oi pessoal, estamos em Vênese, um dos lugares mais interessantes de Los Angeles, onde muita coisa apareceu, nasceu, foi inventada. Skateboard, quem é que não sabe do skateboard em Vênese? E também é uma comunidade bem progressiva. Muitos artistas, poetas, os beatniks de 1950 e daí pra frente. Hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui no Boardwalk em Vênese com uma grande cantora brasileira, grande cantora, Luciana Souza. Oi Lu! Oi, tudo legal? Tudo bem. Que bom, né? Estar aqui em Vênese, né? A gente é vizinho, né? A gente mora aqui. A gente é vizinho. Você veio andando, né? Vim andando. Covardia. É, é demais. Então assim, lá na beira do mar, né? Hoje Vênese bem tranquila, porque é de manhã, mas você sabe, no fim de semana não dá nem pra andar, né? Eu evito. No final de semana eu fico em casa. Você gosta da calma. Mas é lindo, e a praia é tão longa, né? E o mar é tão infinito. É bacana, sim. Cabe todo mundo. E você, que bacana, né? Quatro indicações pro Grammy. O lindo disco mais recente, o Tide, né? E tanta, muita coisa. Fala um pouquinho sobre Tide. O seu mais recente lançamento é pelo quê? Pela Verve? Isso. Universal da França. Universal. Foi um disco interessante de fazer. É um disco que eu gosto muito. Talvez, eu sempre digo isso, né? Que meu último disco é sempre o meu favorito. Mas esse disco em especial eu acho que tem uma coisa bonita, porque remanesce um pouco o meu passado no Brasil, minha eterna admiração pelo João Gilberto. O disco abre com Adeus América e quase fecha com Sorril pra mim, que são canções que eu aprendi do João, né? Eu sempre aprendo música dele. E, ao mesmo tempo, homenagem ao meu pai, que tinha falecido, e minha mãe também. Então, foi um ano difícil pra cantar. E no meio do disco eu também faço a minha reverência a toda a poesia, com a poesia do Paulo Leminski, do grande poeta brasileiro de Curitiba. O Chuva, né? É, o Chuva. É um tema lindo, é. E também é o E. Cummings, um poeta americano, que foi bem, tipo, unconventional, assim, uma pessoa que fez uma coisa bem fora dos padrões. E tem muita música original também. Então, é um disco que eu acho que, no fundo, reúne tudo que eu faço, que é poesia, música original e o meu trabalho com música brasileira, que continua assim. E você também, claro, você acabou de dizer, compôs, fez letras, letras e músicas nesse disco. E num momento, assim, muito importante, né? Porque, às vezes, na vida da gente, parece que as coisas vão, mas aparecem coisas novas também, que trazem muita luz e muita alegria. Que, no caso, foi o Noah. Isso, foi um bebê lindo que a gente teve no meio dessa loucura toda. E acho que o sentido de estar, tem essa coisa de ver da onda, da maré, do que puxa, do que vem, que volta. E também da gravidade do Brasil, vamos dizer assim. Quer dizer, que me puxa, tá sempre me puxando. Eu não consigo deixar o Brasil, nem quero também, né? Mas é uma coisa tão forte dentro de mim. E o Noah, apesar de ter nascido aqui, é brasileiro. Com certeza. E a gente traz o Brasil dentro da gente, né? E representa o Brasil, sempre. Tem sempre esse, tá sempre no fundinho da gente essa ideia de estar representando, né? E eu acho que também, pra quem saiu do Brasil, eu saí em 85, eu não sei quando você saiu. Ah, muito tempo. Tem um Brasil que eu conheci, que é um Brasil antigo, né? Eu nasci em 66, então o Brasil que eu conheci é um outro Brasil. É um outro Brasil. É um outro Brasil que eu não quero falar agora. Tem coisas ainda, que quando eu vou eu reconheço. Mas tem um Brasil novo que eu também não conheço, que me intriga também. Quando eu vou a São Paulo, eu gosto de ir no centro. É, claro. No centro antigo, no centro da cidade, passar ali pelo viaduto do Chá, andar até o lago de São Bento. É, a parte histórica de São Paulo, a raiz, né? E você sabe que eu estudei no Bom Retiro, que também é no centro de São Paulo. É. Então, eu quando caminho ali, parece que eu sinto um cheiro diferente. É uma coisa muito bonita. É. Interessante. Não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de volta. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar por quê? O samba mandou me chamar, não posso mais, é que saudade do Brasil, é que vontade que eu tenho de voltar. Adeus, América, essa terra é muito boa, mas não posso ficar por quê? O samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar. Eu digo adeus ao boqui, o boqui, o boqui, o boqui, o swing também. Chega de rocks, foxtrotes e pinotes, que isso não me convém. Eu vou voltar pra cuica, bater na barrica, tocar tamborim. Chega de nights e all right, se de fights, good nights, isso não está mais pra mim. Eu quero um samba feito só pra mim, acabado, virado, espalhado. Quero a melodia feita assim, quero samba, quero samba, quero samba. Porque no samba eu sei que vou me acabar, me virar, me espalhar, a noite inteira até o sol raiar. O samba mandou me chamar, o samba mandou me chamar. Eu quero um samba, quero um samba feito só pra mim. Eu quero a melodia feita assim. Bom, você vem de uma família de músicos, a Tereza, seu pai, compositor, e o seu padrinho é Hermeto Pascoal. Você me disse uma vez que o Hermeto só te falou uma coisa antes de sair, falando que não tenha medo de errar. É isso? É, foi interessante. É uma coisa assim, eles sempre jogavam jogos musicais comigo, eu tocava umas frases louquíssimas no piano, eu acompanhava e tal. Aí eu errava e eu ficava, oi, errei, né? Ficava com raiva e tal, com medo. Aí ele falou pra mim, não tenha medo não, isso é só música. Então errar faz parte, é o que te vai levar adiante. Às vezes o erro se torna parte. Enjais, enjais é o que faz você. É, já vira. É, o eu vira o acervo, né? É nova frase. Exatamente. Improvisou, tem que errar, não tem jeito. E alguns projetos aí em andamento, algumas ideias? Pois é, tem umas coisas, eu apliquei pra uma grant, né? Uma fundação pra bancar um projeto meu, que ainda tá em segredo, se eu ganhar eu te aviso. Mas é um projeto que eu quero fazer mais ou menos histórico, um concerto, vamos dizer, um musical histórico sobre 50 anos de música, 1920 e poucos, que foi a primeira gravação do primeiro samba no Brasil, até 1970 e poucos. Mas não tem muito a ver com o samba, tem mais a ver com quem entrou e saiu do Brasil naquela época. Se você fizesse, você me fala pelo telefone, né? Ah, eu vou te falar pelo telefone, tá bom. E aí tem um projeto de fazer um Brasilian dos 3, que eu fiz dois discos que eu considero muito bonitos, muito simples, gravados ao vivo, só de voz e violão. Então eu quero fazer o volume 3, fechar essa trilogia. E aí tem outros projetos, tem muita gente, tem um compositor americano muito interessante chamado Derek Vermel, que tava escrevendo uma peça pra mim, pra Filarmônica de Los Angeles pro ano que vem. Uau. Coisas bonitas, eu e Romero e o Ciro sempre conversando. Por sinal, seu concerto em Los Angeles com eles, Romero do Bambu e Ciro, espetáculo. Ciro Batista. É, Batista, muito bom gosto, tão gostoso, né? E aí uma energia, né? É família, vocês se entendem no palco e fora do palco. E aquilo se vê no palco claramente. Que gostoso. O diálogo, né? Agora, acho interessante também, assim, tem muita amizade, mas o diálogo musical também é muito interessante. É, incrível. Porque somos músicos muito diferentes, né? O Ciro é aquela coisa da cor e da loucura e da liberdade. O Romero é aquele mestre, né? Do violão de tudo, né? Um dos maiores no mundo. Sem dúvida. E eu sou aquela cantora que quero aprender tudo certinho, fazer bonitinho, cantar afinadinho e tal. Então, eu fico, eu sou meio assim, o triângulo. Eu seguro os dois e... Calma, pessoal. É, tento levar pra frente. Mas é um diálogo lindo fora do palco também. Muita risada, muita gargalhada. E é interessante que eu quero que o público sinta isso, né? A gente quer passar isso também. Você já gravou vários discos. Aqui são quantos nos Estados Unidos? Eu acho que oito no total. Duas você tem quantos? Dois? Duas, um, duas, duas. Duas, dois. E agora você tá pensando no terceiro que você vira gravar no Brasil? Isso, em setembro. Ah, com convidados bacanas, né? Com gente muito legal, né? Ah, que ótimo. O que é o mais importante na música pra você? Pra mim, é honestidade. É trazer de dentro que tá mais puro, mais honesto. E fazer isso com a maior verdade possível. Então, em todas as músicas, em todas as músicas. E é isso que eu gosto nas pessoas que eu admiro. Que eu gosto no João, que eu gostava no meu pai. Que eu gosto no Gil, que eu gosto no Toninho Horta. Que eu gosto no Chico Pinheiro. Que eu gosto na Céu. Eles transmitem uma verdade, uma honestidade naquele fato. Isso é muito lindo. Sena Souza, obrigado, hein? Eu que agradeço. Obrigada a você. Pra Trama TV, aqui de Vênese, em Los Angeles, Sérgio Manochenko. Hey, até a próxima, hein? Tchau. 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 Tchau.